Tá com as suas coins paradas aí, meu queridão? E vim um e-mail pra you7buy, celtwuz, arroba you7buy.com ou mande uma mensagem via WhatsApp e venda suas coins. Links na descrição. Quer aprender a ganhar dinheiro com futebol de verdade no conforto da sua casa? Conheça a Fute Raiz. São ex-atletas que sabem muito do assunto. Acesse os links na descrição e se torne um especialista em trade esportivo. Fala aí, meu querido. Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E antes de começar, eu quero te fazer um pedido se eu já te ajudei em algum vídeo aqui se inscreve no canal e deixe seu like pra apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. E se você puder me apoiar mais ainda, eu peço pra você me seguir no Twitter e no Instagram pra participar de vários sorteios que eu faço lá, principalmente de gift cards. E se você quiser me apoiar mais um pouco ainda e concorrer a um FIFA 21, acompanha minhas lives lá na Twitch. Beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, manos, então hoje nós vamos falar aí sobre esses dois comandos tão importantes que eu vejo muitos pro players utilizando, muitos jogadores utilizando. E eu quero trazer essa dica aqui pra vocês, né? Todos eles são comandos rápidos, né? Que você pode estar executando aí. E antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pela minha voz, né, rapaziada? Tô com o nariz um pouquinho entupido aqui, meio com o rinite atacada, alergia. Então me desculpem pela minha voz aí, mas vocês vão conseguir entender o tema do vídeo, tá? Tô mostrando pra vocês aí uma partida da Weekend League, né? E vocês vão notar, rapaziada, que que aí nesta própria Weekend League, nesse último final de semana, nós pegamos Elite novamente. E eu tenho tentado, né, trazer pro canal as dicas pra ajudar vocês a melhorar também. O problema de muitas pessoas, às vezes, rapaziada, é não ter humildade pra reconhecer que precisa melhorar. Tive essa humildade, estudei alguns caras, o principal deles aí foi o Nicolas99FC. Veio um monte de gente aí falar bobeira aí sobre mim no canal, falando que eu tava copiando o vídeo dos outros, né, rapaziada? Mas isso daí pra mim é tranquilo, eu sei do meu trabalho, da minha caminhada aqui. E não é assim que se cresce aqui no YouTube. Então, beleza, tá show. Vamos dar sequência aqui. Eu vou trazer esses dois comandos, tá? O primeiro, rapaziada, eu tô mostrando aqui o início de uma partida. O primeiro comando, eu costumo executar sempre que começa o jogo, tá certo? É um comando que muda muito, faz muita diferença, principalmente na formação que eu uso, que é a 4-5-1-2. Eu puxo ela ali no defensivo, e aí vocês vão ver, o primeiro comando que eu vou mandar ali já, ó, vai aparecer ali do lado, ó. Pronto, ó. Tá aqui o comando, ó. O primeiro comando é voltar com atacantes. Regis, mas por que que você tá fazendo isso, cara? Você é retranqueiro? Você fica tentando prender o jogo? Fica com o time todo lá pra trás? Não, rapaziada. Não é bem assim. Eu vou explicar pra vocês. O que que representa esse voltar com atacantes? Quando você vai lá nas instruções e pede pros seus pontas ou atacantes voltarem pra defender, e deixa essa instrução setada lá, eles sempre vão voltar. Por que que eu coloco isso numa tática defensiva rápida, né? Que é muito simples, né? Você aperta aí pra baixo e pra cima, tá? No direcional. Pra baixo e pra cima. E aí, eles vão voltar. E o que que vai acontecer? Eu vou rodar aqui, vou esperar um certo tempo até eu perder a bola pra vocês entenderem. Mas, eu acho que aqui já dá pra entender, ó. Eu vou começar de novo a partida e vou explicar pra vocês. Isso, pra mim, não tem a ver com a defesa e sim com a construção de jogada, ó. Eu vou pedir pros atacantes voltarem agora, ó. E aí, meu adversário já vai entregar a bola pra mim. Então, eu vou rodar, vou continuar rodando essa bola. Eu vou até o momento que eu vou entregar a bola de novo pra ele pra vocês entenderem o que que vai acontecer. Então, vamos rodar aqui até a hora que ele vai pegar a bola de novo. Deixa eu ver. Aqui. Beleza. Acho que eu vou perder a bola por aqui. Tá. Então, vamos lá, ó. Ele veio com a bola. Ele veio com a bola. Ele veio com a bola. Tá carregando. Notem o que que acontece, ó. Ronaldão fica lá. Mas os meus jogadores estão voltando, ó. O Neymar, esse aqui é o Atal. Certo? Vamos dar sequência aqui no lance. E voltar com os atacantes tá ligado, ó. Beleza. Ponto. Olha aqui o que acontece. Primeiro, defensivamente. Eu consigo cobrir toda essa faixa da área, tá? Com jogadores meus pra ajudar a defender. Certo? Então, ele vai fazer a jogada. Ó, a bola ainda sobrou lá. Ainda quase tomei o gol, hein, ó. E o goleiro pegou. Mas olha o principal. Quem veio buscar essa bola aqui foi o Dembélé. Por que que eu uso voltar com atacantes? E por que que eu percebi que o Nicolas usa? É, não é só pra ajudar na defesa. É pra ajudar na reconstrução da jogada. Por que? Olha como é que meus jogadores estão próximos. Aqui tá o Lala, lateral direito. Aqui tá o Vieira. Aqui tá o Atal. Aqui tá o Vidal. Aqui tá o Dembélé. Você vê o Neymar aqui do lado. E a minha defesa está aqui, ó. O que que isso provê pra mim, rapaziada? Triangulação. Eu consigo sair jogando tranquilo, ó. Triangulação. Ó. Triangulação. Triangulação. Então, eu tenho opções pra sair jogando. Então, voltar com os atacantes ajuda muito. Por que, ó. Você consegue sair rápido ou até mesmo devagar, mas, ó. Olha as movimentações. Olha como é que o time vai abrindo espaços. Ó. Tá vendo? E aí, você consegue fazer uma progressão abrindo espaço na defesa do seu adversário simplesmente utilizando essa formação de voltar com... Essa instrução rápida de voltar com os atacantes, rapaziada. Isso é muito bom, ó. E aí, eu vou lá e faço o gol. Olhem pra vocês verem como é que funciona isso. Não é só retranca, não. Não é pra voltar e ficar com todo mundo na defesa. Ajuda? Ajuda muito. Mas é principalmente na reconstrução da jogada após o momento que você recupera a posse de bola. Tá ok? Então, voltar com os atacantes é uma instrução boa, muito importante. E eu recomendo que vocês utilizem de tempos em tempos no jogo, tá? Principalmente até a hora que você consegue fazer um gol depois que você faz um gol é muito importante, tá? Nesse FIFA onde todo mundo roda a bola e sabe que o meta é no pivô use a instrução voltar com os atacantes. Se você não usa o seu adversário usa. Então, aprenda a usar. Eu não usava. Agora, eu tô usando sempre. E pra vocês verem aí dois finais de semana seguido na semana passada eu peguei 23 na tampa nessa semana eu peguei 23 faltavam 3 partidas. e acabei jogando mais duas eu perdi peguei 2 Pro e a última eu nem joguei mas já deu uma sobra porque eu tô mudando meu estilo de jogo. Então, a primeira instrução é essa voltar com os atacantes novamente tanto no Xbox quanto no Playstation 4 pega o direcional a seta aperta pra baixo e pra cima você ativa pra baixo e pra cima de novo você desativa. A próxima, rapaziada é uma coisa que pouca gente usa tá? Pouca gente usa eu vejo mesmo poucas pessoas utilizando esse tipo de situação então vamos lá vou colocar nessa na partida aqui pra vocês verem olha meu adversário eu tô com voltar com os atacantes e olha o cara o cara sabe jogar troca passe dribla pedala e olha ele rodando a bola tô tentando tirar famoso campo de força no cara tá vendo? eu não consigo tirar a bola ó olha como é que tá o jogo tá liso ó pra ele ele toca e aí o que que eu faço? vou mostrar pra vocês eu vou voltar até um pouco mais ó olha o tempo que ele fica rodando a bola rapaziada ó eu bato na bola volta pra ele eu chego perto ó o campo de força que ele tá isso é alguns princípios né alguns indícios de delay do seu adversário tá na sua frente eu vou lá e faço uma linha de impedimento que é outra coisa importante tá então tô dando um comando aqui a mais pra vocês que é a linhazinha de impedimento ó adversário tocou a bola ó pra trás ó linha de impedimento ó o time dá uma movimentada mas veja meu time ainda não ficou vivo é pra isso que serve pro time ficar mais vivo na marcação não ficou e olha ele e eu chego e não tiro olha o campo de força eu chego e não tiro fecho o meio evito o pivô ó fechei tá vendo ó fui com o maldini tirei o maldini ele continua pedalando campo de força pedalando o campo de força não consigo tirar a bola dele tá complicado e aí rapaziada aqui vem mais um comandinho interessante ó o que que eu vou fazer quando começa a ficar assim eu venho aqui ó e ligo a pressão por quê? apertando aí o direcional tanto no Xbox quanto no Playstation 4 pra baixo e pra esquerda você liga a pressão pra baixo e pra esquerda de novo você desativa o que que é a pressão? todo mundo já sabe o time sai em cima do jogador adversário e olha o que que vai acontecer eu liguei a pressão ó o meu time ó como é que fica mais vivo vai em cima 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 pressionei roubei a bola pá ó pá levei a bola levei a bola levei a bola é caixa rapaziada tá vendo? pressão é muito importante inclusive eu falo isso ó nesse momento aqui eu tô falando ó pressão é importante prestem atenção eu falo isso tá? eu falo isso na desculpa na live ele tava tocando a bola que nem um maluco aqui rapaziada não conseguia pegar campo de força marcação não chega fiz linha de impedimento o time continuou morto ligo a pressão pra quê? pra que ele fique com a bola e quando ele segurar a bola que é o que ele tá fazendo o meu time vai pra cima então eu vou lá vou ligar a pressão aqui embaixo de novo e olha o que acontece aí eu vou cercando vou cercando vou levar ele vou levar ele vou levar ele ó pá pressionei roubei a bola puxei o contra-ataque fiz o gol porque quando o adversário começa a trocar passes rapaziada quer dizer que o time dele vai saindo pra frente naturalmente o time dele sai o time dele saindo meu time tá ali atrás eu ligo a pressão igual eu tô falando aqui vou pra cima do cara tiro a bola e faço o gol então são dois comandos muito importantes primeiro voltar com os atacantes e o segundo ligar a pressão rapaziada quando seu adversário começa a tocar a bola você não encontra ele na marcação liga a pressãozinha lá vai pra cima do cara e pode acontecer que nem aconteceu comigo além de eu roubar a bola conseguir puxar o contra-ataque fazer o gol abrir um a zero e controlar a partida porque depois disso daqui rapaziada acabou o cara porque aí ele não pode ficar mais na calma já fiz dois fiz três e aqui acabou o jogo entendeu eu fui lá fui lá e matei o cara acabei com o jogo detonei na partida e consegui com a pressão com as táticas ali defensivas rápidas matar toda a tática do cara bom meu querido então mais uma vez eu espero que eu tenha lhe ajudado e se eu te ajudei de alguma forma não custa nada pra você aí se inscrever no canal deixar o seu like e compartilhar o vídeo com o seu amigo me apoiando um pouco mais me seguir também no Twitter no Instagram pra participar dos sorteios de gift cards que tem lá além de me seguir lá na Twitch e participar dos sorteios que nós temos nas lives e também o sorteio principal de FIFA 21 muito obrigado pela presença um grande abraço fui e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON